Olá meus irmãos, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. Antes de começar aqui, já desejo a todos um forte abraço e muito obrigado por prestigiarem mais um, um pouco do meu trabalho, mais um vídeo aqui, que semanalmente eu trago para vocês novidades. Hoje aqui vocês já começam vendo três peças ali, até com acabamentos diferentes. E aqui, um pequeno embrulho que a minha pequena Beatriz, pequena com 17 anos, a minha princesinha fez, que é de uma postagem. Então vocês vão ver de forma contrária como é feito o embrulho, como chega para vocês. Vou começar aqui pelas facas que estão expostas, porque já estão vendo, então já vamos mostrando para tornar o vídeo mais dinâmico. Aqui pessoal, meu contato, Whatsapp, Instagram. As novidades pessoal, chegam primeiro no Instagram, sempre postam lá primeiro, que é bem mais prático, tá? Então, se liguem. Não esqueçam, curtam, compartilham, dêem seus likes. Vocês que tem seus amigos que gostam de lâminas, assim como quem está assistindo aqui, manda lá, tá? Dá uma força aí. Aqui, essa é uma Buck. A Buck é um dos modelos mais vendidos, mais procurados, uma faca de pequeno porte com 16 centímetros totais. Essa é uma versão com chifre em servo, tá pessoal? Pode ver que tem até uma beiradinha do servo. Alguns detalhezinhos ficam e é o que torna ela mais bonita ainda, tá? Essa daqui, ela vai para o José Roberto. Queria mandar um forte abraço para ele, José, lá de São Paulo. Um amigo, parceiraço de anos, tem várias peças minhas. Pensa num cara gente boa. Nos encontramos na feira de Piracicaba. Ele, a esposa dele, né? Muito, muito bom, muito gente boa. Olha, uma peça aqui, olha, com 15,5 total, 8 de lâmina e 3 de largura. Medidas padrões. Varei um pouquinho, às vezes 16, 15,5, mas sempre dentro dessa margem. Aqui, aço 10,70, acabamento primitivo, né? Musqueado no dorso. Trouxe nessa aqui um pequeno contrafio falso, pessoal. Uma pecinha bem delicada, para porte urbano, né? Bem dissimulada. A bainha aqui no capricho, né? Como todas as peças que a minha esposa faz. Olha que chique. José, um forte abraço, meu irmão. Forte abraço. Na sequência aqui, pessoal, uma peça que vocês conhecem. Essa aqui é a patroa do chefe. Uma faca para churrasco, para cozinha. Uma faca com 4 milímetros de espessura. Essa traz um mosqueado no dorso, um cabo em jacarandá, tá? Todos os detalhes do cabo, da empunhadura, né? Extremamente alinhado. Um acabamento primitivo. Essa aqui vai para o João Batista. Também outro amigo, né? Não pode se dizer cliente, não. Porque há muitos anos a gente já negocia, participa de todas as rifas. Assim como o José Roberto. Olha, uma peça com 35,5. 22 de lâmina. Ela ficou maior mesmo, olha. Ficou grandona, hein? 35,5, 22 de lâmina. 4,5 de largura. Digo maior porque normalmente essa peça aqui tem 34 centímetros. Isso aqui deu uma esticada aí, hein, João? Ficou legal. Um contrafio falso. Acabamento primitivo. E essa bainha aqui, olha. Até foi legal mostrar aqui essas bainhas, essas peças. Um dos motivos de mostrar foi porque cores e acabamento diferente. O João é de Fortaleza, lá no Ceará. Aqui vai uma pederneira que ele já tem lá na casa dele. Então ele pediu para fazer esse kitzinho aqui. João, um forte abraço. Obrigado aí pela confiança de sempre, meu irmão. Sempre uma grande satisfação aí tê-lo como amigo, participando nas rifas, conversando, dando ideias. Digo mesmo ao José. E aqui ao lado, uma peça que acredito que eu não tenha mostrado aqui. E vai ser o prêmio principal de amanhã da rifa, tá? Sempre gosto de mostrar aqui o antes. Porque a maioria dos clientes que estão lá, os clientes, os amigos que estão lá no grupo, né? A maioria são amigos mesmo. Eles sempre acompanham meu vídeo. E hoje já vou adiantar o que vamos ter como prêmio principal lá. É uma peça até que eu cheguei a ofertar para um ou dois amigos, dois clientes. Mas como esse ano é meio apertado para todo mundo, né? Eu falei que essa deu, eu vou deixar lá para o grupo. Porque essa peça ficou muito, muito, muito bonita. Muito difícil ajustar um servo, né? Numa empunhadura maior, quando é tala full tang. E essa aqui eu consegui. Ficou alguns vestígios, né? Na parte craqueada do servo. Olha só, que peça legal. Ficou muito boa. A mamute é uma das peças que mais são procuradas, né? Normalmente ela vem com cabo em madeira. E essa aqui é a primeira nessa versão com servo, tá? É a primeira unidade assim. Deve vir outras sempre. Quando eu conseguir, eu servo, né? Na medida certa. Como ela é um pouquinho mais estreita, foi possível, né? Aqui, olha. Todos os detalhes da faca. Um contrafio falso. Um acabamento primitivo. Um abridor de garrafa. Um pegador de panela. E uns furos, caso queira se montar de uma lança com ela, né? Tá num camping ou algo do tipo. Serve pra isso, olha. Coloca uma madeira que amarra com um paracord, um barbante qualquer. Aqui o serrilhado funcional. Todos já conhecem o meu serrilhado. Funciona mesmo, pessoal. Ela é uma peça que está... Essa daqui está com 35 centímetros. Ó. 34.6. Isso. E 22.3 de lâmina. Largura 4 centímetros. Espessura 6. O aço 5,160. E a bainha dela será essa. Que vai acompanhar ela nesse kit. Pra amanhã. Aqui. Vai acompanhar a pederneira, pessoal. A pederneira vai estar presente nesse conjunto. Então, vocês que estão lá no grupo. E que gostam de participar. Sabe que lá fecha rápido a rifa. Esse aqui é o prêmio principal. E ainda vai ter mais coisas. Então, fiquem no jeito. Como de sempre. Padrão. Pra quem está vendo. Vai ser. Aqui, pessoal. Essa é uma peça que vai lá pra Minas Gerais. Minas Gerais? Acho que é Minas Gerais. Isso. É Minas Gerais. Meu amigo Rogério. Beatriz vai ficar brava comigo. Porque eu estou abrindo uma caixa. Que dá um trabalho. Rogério também. Um amigo de longa data. Longa data. A gente sempre troca uma ideia. Rogério me tira umas dúvidas aí. Alguns detalhes. Ele é contador. A gente conversa. E essa aqui, pessoal. É a minha caixinha padrão. Essa caixinha em especial. Em especial. Ela foi feita pra aquelas faquinhas. Que eu mostrei em vídeos anteriores. Aquelas do pessoal da rifa, né? Aqui o Rogério pediu pra guardar um tempo. Pra fazer o envio. Tá com alguns compromissos. Viajando. Então, vou enviar logo em seguida. Assim como com os outros colegas também. Estão esperando. De repente ganha na rifa. Manda junto. Ou tem comendas. E estão concluindo pra emendar tudo junto. Então, eu vou gerando dessas situações. E tá aqui. Essa caixinha foi um pouco menor. Gostei bastante dela. Devo fazer outras. Vamos supor. Pra enviar uma buck. Não precisa de uma caixa muito grande, né? E assim que a minha filha faz o embrulho. Tá? A caixinha vai assinada. Ela passa a fita crepe bem firme, gente. Porque os correios, às vezes, pode acontecer de jogar uma caixa ou cair algo pesado em cima. Então, a principal função dessa caixa é proteger a faca que está lá dentro. Claro que ela é bonita. Serve pra guardar. Tem amigos que decoram, bicho. Já vi pessoas que compram. Que recebem a faca. E vão lá e pintam. Fica a coisa mais linda. Mas o objetivo principal dela é proteger a faca que ali dentro está. Aqui. Um padrão com que todos os meus envios são feitos. Um cartãozinho aqui. Pra dar pra algum amigo. Pra guardar. De repente, na hora que quiser procurar o contato. Se bem que quem já comprou já me conhece. Já tem lá no WhatsApp. Salvo, sabe? No Instagram. Então, ainda mando. Porque pode fazer uma indicação, claro. A gente está aqui pra isso. Fazer um serviço bem feito. E ser indicado. Está aqui. A faca, como ela viaja. Quase um bercinho, pessoal. Olha que bacana. E aqui. A faca. Não vou nem abrir. Porque daí a Beatriz já vai me judiar demais. Vai brigar comigo. Isso aqui. Vai pra Minas. Não vai agora. Mas vai pra Minas. Vamos lá pro meu amigo Rogério. Rogério, um forte abraço, meu irmão. Aqui. O cartãozinho. Com algumas informações. Modelo. Medida, né? Comprimento total. Lâmina. Largura máxima. Empunhadura. O aço. Estrutura. Fulteng. Perfil. Parcial flat. O dia. Que a Beatriz embrulhou a minha assinatura. E o cliente, às vezes, ela não coloca, pessoal. Porque são várias postagens. Igual essa do grupo da Rifa ali. Que foram 27 facas. Mas ela não ia saber o nome de todo mundo. E deixa a linha aberta. Só essa parte. Tá bom? Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Como sempre, uma grande satisfação aqui. Fazer esses vídeos. Mostrar pra vocês um pouco do meu trabalho. Hoje, trouxe esses acabamentos em bainhas diferentes, né? Um preto. Um marrom. Aqui um tom um pouco mais avermelhado. Pra combinar com o cabo. A forma de envio. A mamute. Com aquele acabamento muito legal. Com o cervo. Que vai ser o prêmio de amanhã. A patroa que vai seguir pro nosso amigo João. E também a Buck aqui. Com os detalhes totalmente novos. Que vai ficar em São Paulo com o amigo José Roberto. Bom, um forte abraço. Muito obrigado desde já por apreciarem o vídeo. Por compartilharem. Por deixar seu like. Até o breve. E vai vir coisa boa aí a semana que vem. E bruta, viu, pessoal? Bruta, bruta, bruta. E vai vir coisa boa. podr... Amém.